Seja bem-vindo a nossa live de hoje, estamos no mês de outubro com uma live por dia de 15 minutos pra você aqui no Instagram de segunda a sexta e o mês de outubro tá quase terminando. As nossas lives diárias aqui estão quase terminando, mas ó, foi uma maratona intensa e hoje nessa live nós temos uma convidada especial que vai falar pra você sobre como é que você pode usar de uma comunicação envolvente pra se posicionar no mercado de trabalho. Pra mostrar quem você é de verdade, pra se destacar. Muitos profissionais incríveis perdem oportunidades porque não conseguem se destacar, porque não conseguem mostrar quem ele verdadeiramente é. E a nossa convidada de hoje vai falar sobre isso, vai falar sobre a importância de você se empoderar, de você confiar em você, de você parar de se sabotar também. Quem será a nossa convidada, hein? Quem será, quem será? E ó, seja bem-vindo você também que não tá aqui comigo ao vivo, mas tá no replay, está no replay assistindo esse conteúdo também ou aqui no Instagram ou no YouTube. Seja muito bem-vindo, deixa aí também o seu like, a sua pergunta, porque mesmo que eu não consiga responder nessa live de hoje, teremos próximas lives, teremos mais. E toda segunda-feira, meio-dia e trinta, a gente tá aqui conectado pra uma live semanal de psicologia aplicada à vida. Vamos ver se a minha convidada já entrou aqui? Deixa eu ver, ó quanta gente já mandando o seu oi, boa tarde. Deixa eu ver se ela já está aqui, maravilhosa, para a nossa live de hoje. Vamos ver. Ah, meu Deus, não tô encontrando. Ela tem que me mandar um convitinho e não me mandou, não me mandou o convitinho, minha convidada de hoje. Vamos ver. Deixa eu ver, é que eu não quero falar o nome, né, porque é surpresa, mas se a minha convidada estiver aí, me manda um oi aqui, para eu poder te adicionar. Enquanto ela não chega, deixa eu ver se deu algum erro. Enquanto ela não chega, família, é muito importante, é muito importante você ter uma comunicação envolvente, fazer com que as pessoas te entendam, para que você consiga crescer na sua carreira. Minha convidada não tá aqui. Ah, será que deu algum problema com a minha convidada? Vou tocar a live enquanto isso, senão ela me chama aqui. É muito importante, porque assim, você tá numa reunião, você vai apresentar um projeto, aí você trava, aí você não fala com fluência, aí você começa a duvidar de você mesmo, aí você começa a ouvir uma vozinha interna que diz assim, se ninguém me entender, se não gostarem de mim, ontem, ontem ou segunda, acho que segunda-feira, eu fiz uma enquete lá na comunidade no YouTube, não sei se você participou da minha comunidade no YouTube ou não, mas eu fiz uma enquete que é que impede, por exemplo, uma pessoa de falar em público, aí tinha lá várias opções. A opção mais votada, mais de 1.400 pessoas, se eu não me engano, 1.200, responderam essa enquete. E a opção disparada foi insegurança. Insegurança no quê? Insegurança em si mesmo. Não é insegurança no mercado, não é insegurança na empresa que trabalha, não é insegurança no serviço que presta, mas é insegurança em si mesmo. Eu pergunto pra você, você confia em você? Qual é o nível da sua insegurança? Se eu te desse o termômetro da insegurança, ela estaria lá em cima? Ou estaria neutra? Quase positiva pra uma segurança. Quão inseguro você se sente quando você precisa expor as suas ideias, quando você precisa convencer alguém de alguma coisa, quando você precisa argumentar pra defender a sua ideia. E quando alguém te põe ali contra a parede, te fazendo uma pergunta, sabe assim, às vezes até meio que duvidando de você, como é que você se sente? Você trava? Ou você consegue falar com fluência? Olha só, minha convidada está aqui, deixa eu ver. Ela, agora ela está aqui, me empolguei falando, né? Deixa eu ver se ela consegue entrar ao vivo aqui comigo. Vamos ver, aguardando. Glaucia, oi maravilhosa! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo muito bem, maravilhoso. Tô muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que a gente conversa assim, né? Já analisei vários vídeos seus, mas conversar assim, ó, é a primeira vez, né? Sim, teve uma vez que eu entrei ao vivo, que a gente falou um pouquinho, mas assim, por mais tempo é a primeira vez. Ai, maravilhosa. Glaucia, conta de onde você é. Conta o que é que você faz. Tá. Eu sou do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha, Teutônia, é o nome, tem mais ou menos 30 mil habitantes, e eu sou psicóloga clínica, trabalho no consultório. E qual público que você atende? Você atende mais famílias, você atende crianças, você atende adultos? Tem alguma especificação assim ou não? Hoje eu atendo criança, adolescente e adulto, mas eu acho que meu maior público é adolescente e jovens adultos. Entendi, essa fase que gera angústia, né? Essa fase que já tem algumas responsabilidades, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas não te levam muito a sério, né? É uma fase de transição. É uma fase de transição. Conta como é que... Pode falar. Muitas vezes o adulto não dá importância, né? Para o sofrimento do adolescente, assim, mas é bem... E além disso, eu também trabalho com empresas. Eu faço consultoria empresarial, dou treinamento para equipes, que é algo que eu gosto muito e é, assim, o nicho que eu estou entrando agora. Gente, olha só, hein? Péssimo moleque que trabalha, hein? Psicóloga que atende e trabalha. Ô, Gálcia, como é que foi que você chegou até mim? Conta. Tá. Como é que você me descobriu na internet? Então, na verdade, quando eu estava, assim, me formando, né? Em psicologia, eu fui demitida do lugar que eu trabalhava, que era na prefeitura. Era num posto de saúde, né? Era um cargo de CC. E aí, na época, eu fui demitida e fiquei sem emprego, mas eu estava formada. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas, alguns conteúdos e eu encontrei o workshop gratuito e me inscrevi, fiz e já ali eu já tive muito resultado e foi onde eu fui para a ação mesmo. Comecei meu consultório, me motivei a fazer isso e foi muito legal que já no primeiro mês eu já tive muito cliente, muitos pacientes, né? E foi muito por conta desse workshop, assim, as ferramentas, as técnicas, né? E, principalmente, eu me senti motivada. E aí, depois disso, eu comecei... Que bom, que bom, que bom, que bom, eu comecei disso. Eu esqueci, não lembro, porque... Não, eu acho que eu nunca tinha contado. Qual turma do Efeito Alcentro, você lembra? Que mês? Eu não lembro. Eu entrei em março desse ano. Nossa, e, meu Deus, demais. Você estava desempregada, participou do workshop gratuito e já saiu fazendo acontecer. Adorei, adorei mesmo. Com certeza. O que eu fiz, né? Quando eu assisti o workshop, eu fui e eu dei palestras em escolas, né? De forma gratuita, em várias cidades, aqui perto e na minha também. E, a partir disso, começou, então, as pessoas a me conhecerem, as escolas a fazerem encaminhamentos, né? E aí, começou a movimentar o meu consultório a partir disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não tivesse feito a palestra gratuita nas escolas, você acha que a clínica teria acontecido, assim, tão rápido? Não. Não, com certeza não, assim. Até, eu continuo fazendo isso todos os anos, então, no início do ano, eu proporciono algum tipo de palestra, ou para escolas, ou para empresas. Porque, acho que isso foi, assim, a grande sacada, né? Porque, além de levar a informação, o conteúdo, né? De estar ajudando, porque, naquela época, foi diretamente para os professores, não foi para os alunos, foi para os professores. Então, eu ajudei eles. Eu também treinei a fala, né? A palestra, enfim. E, eles me conheceram, conheceram o meu trabalho. Então, com certeza, foi o que fez a diferença. Antes dessas palestras aí, que você fez, você já tinha dado alguma ou não? Não, palestra não. Tinha apresentado trabalho e tal, mas não palestra. Sim, na faculdade, não. Eu já tive, eu já apresentei trabalho na faculdade e eu também participo de uma igreja, então, eu já tinha falado no microfone, assim. E, as palestras, quando eu comecei, então, as palestras, eu não tinha entrado ainda no curso do efeitual. Eu tinha visto só o workshop. Só com o gratuito, você já foi lá e fez palestra. Sim. Ai, que eu tô amando isso. Mas, depois do curso, nossa, aí sim, aí sim eu comecei a colocar as técnicas em prática e aí eu vi totalmente a diferença, assim, da interação do público. Aí, eu comecei a fazer palestras, assim, já fiz de... pra pais, pra eventos de casais, treinamento de vendas. Aí, você foi ousar, então? Foi. Maravilhosa. E amei, apaixonada por isso. E aí, começou a gravar vídeo também. Comecei a gravar vídeo. Eu tô, assim, bem tímida ainda, né? Mas, estou tentando e tenho planos. Quantas palestras você já fez desde março? Você sabe, assim, treinamento? Ah, eu não contei, assim, mas já foi... Eu vou chutar, assim, umas de 20 a 30. Bastante. Algumas gratuitas. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Sete meses é mais do que uma palestra. Duas, três palestras por mês. Eu não tô te ouvindo mais, Gi. Oi? Não? Tá, travou pra você? Eu tô ouvindo a Glaucia perfeitamente. Fala pra mim, família, se vocês estão me ouvindo, coloca aí, ouvindo a Gi. E se vocês estão ouvindo a Glaucia, coloca ouvindo a Glaucia. Pra eu saber se tá funcionando. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Eu te ouço. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Estamos ouvindo as duas. Então, olha só, o problema é no áudio da Glaucia. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Eu vou tirar a Glaucia da live e vou chamar a Glaucia de novo. Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Gente, eu não sabia disso. Meu Deus, até me empolguei aqui. Que maravilhosa. Glaucia, em menos de sete meses, já deu mais de trinta, palestras, vinte a trinta. Tá me ouvindo agora? Sim, voltei com tudo. Eu tirei você e coloquei de volta. Tô assim, ó, encantada com a sua história. Sete meses, muito rápido, muito rápido. E você fez tudo isso acontecer. Glaucia, qual é a importância que você, como psicóloga, e você que vivenciou isso na prática, né, percebe assim, puxa, olha, um profissional, de repente, até desempregado, como você estava, ou um profissional que já tá, tem o seu negócio, ou ele trabalha numa empresa, mas todos nós temos uma carreira. Então, o que você vê, de verdade, assim, qual é a importância de uma pessoa saber se expressar de forma impactante na sua carreira pra que ela possa ser reconhecida e crescer? De verdade, qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que em todas as áreas a gente precisa se preparar, né, a gente precisa estudar, eu tenho uma filha agora de dois anos, e eu acho que pra ser mãe a gente precisa estudar, a gente precisa ler. Então, assim, pra mim foi muito importante eu participar, assim, do curso e me especializar nessa questão de falar em público, de me posicionar e conhecer as técnicas, né, pra eu ter mais segurança naquilo que eu tô fazendo, né, que eu estava fazendo. pra eu me sentir mais segura, pra eu saber que realmente eu estudei e que eu tô fazendo a coisa certa. Antes eu fazia e eu não fazia de qualquer jeito, eu dava o meu melhor, mas eu não tinha as técnicas corretas, né, então depois do curso, eu ainda tô finalizando, ainda estou fazendo, eu me sinto mais preparada. Então, por exemplo, agora algumas empresas estão me contratando pra eu fazer consultoria empresarial, pra dar treinamento, né, e eu me sinto mais preparada. Sem o curso, talvez eu não aceitaria. Então, assim, existem portas que se abrem, e a gente tem que estar preparadas pra essas portas, né, pra gente poder dizer sim. E hoje eu tô dizendo sim pra essas empresas, né. Então, eu tô muito, muito, muito feliz, assim, eu tenho um amor muito grande pela tua vida e pela equipe, porque realmente transformou a minha vida. Transformou a minha história. Ah, eu fico muito feliz. Eu já tô meio emocionada hoje, gente, porque meu olho já tá aqui vermelho, ó. Ainda ela falando isso, eu fico muito feliz, porque, assim, é saber que o efeito A, o transformou a vida da Glaucia, vai transformar a vida da filha dela. E as empresas, os clientes que ela tiver acesso, também puder ser canal de transformação, porque, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Dentro da formação, eu gravei o bônus de coaching, com ferramentas, porque muita gente pedia, e eu não queria que os meus alunos gastassem dinheiro fazendo formação em coaching, ou quem já tinha feito, mas não sabia aplicar, porcaria nenhuma, que ia aprender de verdade. Você chegou a assistir alguma coisa desses módulos de bônus ou não? Sim, na verdade, eu comecei faz umas três semanas a fazer. Tá, qual que é a sua opinião real? Gente, assim, ó, deixa eu falar uma coisa, né? Eu chamo as pessoas pra participarem da live, eu sou bem malvada, porque elas não fazem ideia do que eu vou perguntar, entendeu? E eu não faço ideia do que ela vai responder, mas aqui é a família e a gente fala a verdade. Então, fala a verdade pra mim, desse pouco que você assistiu aí, qual que é a sua opinião real? Ai, tô amando, tô apaixonada. Eu tenho uma organização, assim, então na sexta-feira é o dia que eu deixo pra fazer o curso, né? Então eu fico, assim, contigo o dia todo, é muito bom. E eu tô amando, assim, tá me ajudando muito, né? Eu pensei em fazer primeiro aquela primeira parte do curso e deixar essa pro final, mas como tem empresas me contratando, me chamando, então agora eu tô fazendo junto e já tô utilizando, tá sendo muito bom, já tô tendo resultado disso, assim. Que bom, que bom. E assim, ó, tem as lives, tá? Então a hora que você tiver dúvida, usa a live, fala, olha, eu tô com esse caso, ou fala pra participar ao vivo comigo, ó, Gi, tô com essa dúvida, tá acontecendo isso na empresa, travei aqui, ou vou montar esse projeto pra um cliente, o que é que você pensa? Até na última live que a gente fez, gente, eu tô dizendo live exclusiva dos alunos é feitual, tá? Eu faço live exclusiva com alunos de cada curso meu, e eu respondo todas as dúvidas, eu falo que a live tem hora pra começar e não tem hora pra terminar. A última foi mais de uma hora e meia, duas horas, assim. E tinha várias perguntas de consultores, assim, não sei se você já assistiu ou não, mas vale a pena, viu? De treinamento corporativo, enfim. Gente, já tá no fim dessa live, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você tem pra dizer, assim, ó, de quem fica com receio de investir em fazer um curso que ensina a falar em público, um curso de pura psicologia, de comunicação de oratória online? Porque, teoricamente, as pessoas pensam que esse curso deveria ser presencial. O que eu tenho estudado e eu vejo na prática, na vida de cada aluno meu, é que o online é muito melhor do que o presencial, porque você pode ver e rever, dar pause, anotar, né? Mas pra você, assim, como é que foi fazer o curso online? O que você pode dizer pra quem tem essa dúvida? Tá. Assim, é isso aí. Eu anoto, eu paro, eu volto, eu anoto tudo, né? É muito bom. Eu não tive receio nenhum em me inscrever, porque a partir do momento que eu vi o teu conteúdo do workshop gratuito, eu não tive dúvidas. E o valor que eu paguei, na hora que tu vai te inscrever, que tu vai pagar, enfim, claro que é um valor, um valor, assim, que não é qualquer pessoa que pode pagar, enfim, que tu faz um esforço pra pagar, mas depois, quando tu entra no curso, tu vê que o valor é um valor, assim, que se paga. Porque o curso, ele foi muito, muito além daquilo que eu esperei realmente. Eu tava esperando algo bom, mas o curso, ele é transformador. Ele primeiro te transforma de dentro pra fora e depois tu usa isso com as outras pessoas. Então, primeiro, ele te transforma e depois tu usa isso com os teus clientes, enfim. E eu não tava esperando por isso, né? Eu tava esperando por, claro, técnicas que iriam me ajudar a falar em público e que eu iria poder ajudar outras pessoas, mas eu nunca imaginei que seria tão profundo como está sendo. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena. Com certeza indico pra todas as pessoas. Ai, que lindo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, assim, mesmo. E esse é o propósito do Efeito Alvo. De verdade, assim, ó, obrigada, obrigada por vir aqui contribuir na vida da família. Uau, eu sei que você tá, né, com um monte de projetos aí, tá na hora do seu almoço também, você veio aqui parar, tudo que você tá fazendo pra contribuir na vida dessa família. E do fundo do meu coração, né, obrigada por você tá aplicando tudo que você tá aprendendo. Parabéns por ser essa mulher de ação que faz acontecer e é canal de transformação na vida de tantas pessoas. De verdade mesmo, viu, Glaucia? Parabéns. Parabéns mesmo. Ai, obrigada. Eu que agradeço muito, muito, muito obrigada. Tô louca pra te ver no presencial. Eu também, eu também. Gente, meu Deus. Ó, beijo pra você, amada. Beijo. Te amo, até mais. Te amo, tá linda. Ai, que linda, gente. Opa, virei a câmera aqui. Tô virando a câmera hoje, mas tudo bem, muita empolgação. Que linda, eu não sabia, eu não sabia. Ai, meu Deus do céu, olha só. Agora, sabe assim, uma coisa que eu amei ouvir da Glaucia é que com o workshop gratuito ela já saiu fazendo palestra. Família Uau, o workshop começa na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, aula 1. Eu gravei ontem a aula 1. Eu chorei na gravação. É uma aula que me emociona, mas assim, ontem foi demais. Porque eu coloquei coisas diferentes na aula. Você que já assistiu o workshop da edição anterior, assim, ainda no final, eu pensei, putz, de algumas coisas que não ficaram do jeito que eu imaginei, assim, de estrutura técnica. Mas eu nunca mais consegui gravar uma aula igual a que eu gravei ontem. Então, se você não se inscreveu no workshop Apresentação de Impacto, a gente está indo para a 11ª edição, inscreva-se. O workshop é gratuito. Dura uma semana inteira. São quatro aulas gratuitas para você, de segunda a segunda. E aí, dia 28, a gente começa a aula 1. Sai no ar, 9 horas da manhã. Óbvio, vai ficar disponível no replay. Eu sei que nem todo mundo pode entrar 9 horas da manhã para assistir, tá? Depois, na quarta-feira, eu libero a aula 2. Na sexta-feira, eu libero a aula 3. E na outra segunda, daí vai ser dia 4 de novembro, eu libero a aula 4. E no dia que eu libero a aula 4, eu abro as matrículas da formação efeitual. Então, se você não se inscreveu e está me assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. se você está me assistindo no Instagram, lá na bio tem um link, nos stories tem um link. E olha, se a Glaucia aplicou o que ela aprendeu no workshop gratuito, você também pode. Se ela transformou a vida dela, você também pode. E lembra, ela estava desempregada. Ela tinha levado um baita pé na empresa que ela trabalhava. e ela mudou a história dela e hoje é dona do seu próprio negócio. Então, inscreva-se e venha mudar a sua vida também. Beijo! Tchau!